Bom dia, meus amores. Boa tarde, boa noite. Não sei que horas são aí de onde vocês estão me assistindo. Hoje vou fazer um vídeo que vocês gostam muito, mas que eu quase não faço aqui no canal com medo de muitas pessoas me criticarem. Porque a gente está vivendo em um mundo onde tem muitas redes sociais, muitas pessoas que maqueiam a própria vida, que mostram só aquilo que vocês gostam de ver, culpa de vocês mesmo. Porque tem muitos críticos para poder falar, você é isso, você é aquilo, porque é muito fácil criticar a vida das pessoas e não olhar para si mesmo. Eu tenho aprendido, porque também às vezes eu sou assim, mas eu tenho aprendido muito com as minhas imperfeições para poder não julgar e não ficar falando do outro, porque ninguém é perfeito. Hoje vou fazer um vídeo de rotina, como é a minha rotina, meu dia a dia. Não vou ficar mostrando como eu arrumo casa, como eu limpo, porque isso toma muito tempo do vídeo. E eu acredito que o principal, já ensinei para vocês aqui no canal, que é limpar um banheiro. Que as pessoas gostam de um banheiro muito bem limpo e limpar a cozinha e tal. Tem um vídeo aqui no meu trabalho, né? E eu mostro isso para vocês. Então vou mostrar a minha rotina, que eu sei que vocês amam. E vou mostrar como é realmente, não vou maquiar nada, vou mostrar aqui. Acabei de acordar, tomei meu café, vou escovar meu dente e vou mostrar para vocês como está a casa e o que eu faço durante o dia, tá bom? Então fiquem aí até o final do vídeo. Vai escover meu dente. O Valério levou o Bruno ali para a escola. E daqui a pouco a Sofia vai para a fono. Porque meus filhos, os dois, fizeram fono porque tem dificuldade no falar. Acredito que por eles serem bilíngue, né? E eu falo com eles português. O Valério ainda mistura com o napoletano. Oi, filha. Tá. E na escola italiana, na rua italiana. Então os dois, tanto a Sofia quanto o Bruno, precisaram fazer a fono. Então daqui a pouco eu vou levar a Sofia para a fona. O que você fez, Sofia? Quer o bolinho? Ela tá pedindo merenda. Vai comer a merendinha dela e depois vai para a fona. Agora eu já escovei meu dente, meu cabelo aqui todo em pé ainda. Sofia tá tomando o café da manhã dela. Vou mostrar aqui para vocês. Ela tá comendo um bolinho que ela gosta. E tá vendo o desenho. Olha por que a menina não aprende ainda o italiano. Olha o desenho que ela assiste em inglês. Desenho não. É um vídeo com as crianças brincando, com o pai. Um monte de bobeira. Olha lá, ó. Eu acho legal. Não proíbo não, porque eles aprendem muito a falar inglês, sabia? Com esses vídeos. Outro dia eu tava vendo... Outro dia, não. Ontem o Bruno tava vendo uma história... Um filme, né? Sobre a Inglaterra. E ele leu em inglês. E eu fiquei impressionada, porque não era uma frase fácil. E ele leu, assim, e me explicou o que que tava escrito. E eu fiquei impressionada com isso. Então, eu deixo eles vendo. Só preste atenção nos conteúdos. Mas, olha. Isso aqui, praticamente, são besteirinhas, ó. Criança de brincando. E ela gosta de ficar olhando. Ali, quer mostrar pra vocês. Aqui, a casa tá desse jeito. Olha aí, ó. Chave do carro no chão. Que caiu no cansaço. Eu não peguei. Fui dormir. Bagunça. Aqui o ferro que tava passando roupa. Depois deixei aqui. Não coloquei no lugar. Uma criança que apoiou uma merenda. Que já tá até amassada. Máscara pra lá. Coberta pra cá. Esse daqui, lembra que foi a mesinha do Bruno? Vocês viram até quando eu comprei. Eu tive que tirar do quarto. Porque minha sogra veio morar aqui. Aí coloquei no meu quarto. Comprei outra cama. Como vocês viram. Tive que dar uma cama. Porque agora minha sogra voltou. Pro trabalho dela. E ficaram quatro camas no quarto. Aí a cama tá assim. Olha. Que eu vou ter que arrumar. Desse jeito. Boneca pelo chão. E o quarto das crianças. Olha. Está pior do que o meu. Aqui alguém tomou banho. Deixou a toalha aqui. A toalha ali. Esses brinquedos aqui. Olha. No quarto. Que eu tenho que arrumar. Tem essa bolsa aqui. Que eu coloquei de brinquedos. Olha. Porque não dá conta. Tem que comprar organizador de brinquedos. Tá desse jeito aí. E a cama. Não sei se vocês lembram. Que eu comprei essa beliche aqui. Porque minha sogra veio morar aqui. E ela ficava ali. Onde estão esses brinquedos. Por isso que esses brinquedos estão bagunçados. Porque eu tirei essa cama dali. Coloquei os brinquedos ali. De qualquer jeito. E todo dia eu falo que eu vou arrumar esses brinquedos. Mas eu quero comprar um organizador de brinquedos. Para poder ficar bonitinho. Eu quero pintar essa parede. Olha. Que eu pintei tudo de branco. Mas eu quero colocar uma cor. Ali a janela está fechada. Porque agora é verão. Aí entra sol. E fica muito quente. Aqui mais brinquedos. Olha. A minha irmã dorme ali. Ali o chinelo dela. E nada. Aqui é o quadro da Sofia. Um monte de brinquedos ali bagunçados também. Que tem que arrumar. E é isso. A bagunça do banheiro. Vou mostrar para vocês. O banheiro não está muito bagunçado não. Graças a Deus. Mas tem ali o sapato do Valério. Que eu peço sempre para ele colocar no lugar. Ele sempre deixa pela casa. E o resto está... Está tranquilo. É só limpar mesmo. Vase e tudo mais. A sala está desse jeito. Também não está tão bagunçada. É só arrumar o sofá. Que eu coloco esse paninho para não sujar. Mas não adianta nada que está tudo sujo. Já o sofá. Mas só vou trocar quando a neném crescer. Estiver mais ou menos da idade do Bruno. Aí eu... De repente eu compro outro sofá. Ou sei lá. Aqui não tem muito como reformar. Minha mãe tinha... Um senhor no Brasil. Que ele fazia um trabalho incrível. Nem sei se faz ainda. Ele reformava o sofá. Que parecia até novo. Colocava tudo de pele. Mas aqui na Itália se trabalha muito caro. Então vale a pena comprar outro. E ele tem o chapeuzinho do Bruno. O brinquedo do Bruno. Mas olha. Não está muito bagunçada não. Porque como eu estou em casa agora. Não estou trabalhando. Mas assim. Fazendo faxina. Antes minha vida era a maior correria. E ficava pior. Agora que eu estou em casa. Estou sempre arrumando. E aqui olha. Na cozinha está desse jeito aqui. Eu estou mostrando para vocês. Eu vou fazer minha rotina. Mas eu não vou mostrar vocês. Eu arrumando casa. Que toma muito tempo. E vocês sabem. Vocês são brasileiras como eu. Sabem muito bem. Como se arruma uma casa. Então eu só estou mostrando como que está. E o que eu tenho que fazer. A mesa está toda bagunçada ali. Tem um prato ali. Que o Valério chegou de madrugada ontem. Comeu. E depois eu vou arrumar direitinho. O Valério está ali tomando o café dele. E depois você vai fazer o que? Quando você terminar. O que você vai fazer hoje? Vai lavar o carro. Observação. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma arrumada. Correndo. Porque às 10 horas. A Sofia tem a fono. Não sei se vocês lembram. Que eu falei para vocês. Isso no início do vídeo. Então eu vou dar um jeito. Só até tipo umas 9h20. E agora são 8h56. Então eu tenho pouco tempo. Para poder adiantar o trabalho. Antes de eu levar a Sofia na fono. Mas aí depois eu tenho que arrumar a Sofia. Tenho que me vestir. E levar para a fono. Vamos ver se eu consigo fazer bastante coisa. Antes disso. Tá bom? Até logo então. Vou arrumar aqui. Depois eu mostro para vocês. O que eu fiz. Olha aí gente. A diferença. De como estava antes. E como está agora. Agora eu vou fazer esse vídeo rapidão. Eu só dei uma ajeitada. Não limpei. Não tirei pó. Nem nada. Não varri. Só dei uma ajeitada na casa. Rapidão. Tá vendo? Eu tirei. Um pouco os brinquedos do chão. Arrumei aqui. Tirei as toalhas que estavam ali. Troquei. Troquei o cobre sofá. Porque estava sujo. Tirei para lavar. A cozinha continua no mesmo estado. Aqui a cozinha está igual. Não arrumei aqui. Porque não dá tempo. Eu fiz isso tudo em meia hora. E agora eu vou ter que levar a menina para a fono. É essa a minha vida. Quando eu vou no Brasil as pessoas falam. Nossa, tudo corrido. É porque a gente tem a vida muito corrida aqui. Tá vendo? Agora eu vou levar a menina na fono. Depois eu levo ela para a escola. Depois volto para casa. Termino isso aqui. E vou contando para vocês. Tá bom? Até logo. Então a gente está indo para a fono. Não deu nem tempo de mostrar a Romana do Sofi. De tão rápido que eu tive que ser. Gente, agora estamos eu e Sofi. Indo para a fono. Tudo muito rápido, gente. Faltam cinco minutos para ela entrar na fono. Mas graças a Deus que é perto de carro. Eu tenho muito que agradecer a Deus, sabe? Por ter me dado essa oportunidade de tirar a carteira de habilitação. Porque antes era tudo a pé. Sabe? Muitas coisas eu deixava para o Valério fazer. Que é muito justo também. Porque ele dirige desde os 16 anos de idade. Ele tinha um carro. E eu tinha que pegar ônibus. Quem me acompanha aqui desde o início do canal. Viram o meu sufoco. Eu correndo. Pegando ônibus. Comprei patinete elétrico. Quem me acompanha aqui desde o início do canal sabe disso. Então assim. Por isso que é importante. A gente está sempre agradecendo a Deus, né? Pelos mínimos detalhes da nossa vida. Porque às vezes a gente esquece, né? De onde Deus tirou a gente, né? Igual o povo que Deus tirou do Egito. E depois reclamava. Então a gente tem que agradecer. Eu sei que é do homem, né? Se lamentar. A gente fala assim. Mas não é fácil praticar a gratidão. E a gente sempre que tiver oportunidade. A gente tem que estar agradecendo a Deus por tudo. Inclusive pela vida, né, gente? Pelo teto que a gente tem pra morar. Então assim. Facilitou muito pra mim. Ter tirado a carteira de habilitação. Se você tem condições financeiras. Tire a carteira. Se você não tem. Junte um pouquinho de dinheiro. Tire a carteira. Porque hoje você pode pensar assim. Ah, mas eu não vou poder comprar um carro. Pra que eu vou tirar a carteira? Mas você não sabe o que Deus pode fazer na sua vida. Tenha fé. É muito importante. Principalmente quem mora na Europa. No Brasil também. Hoje em dia. Graças a Deus. Com todos os problemas do Brasil. Eu percebi que muitas pessoas tiraram a carteira de habilitação. Muitas pessoas têm carro no Brasil. Eu conheci pessoas que até antes de eu ter um carro aqui na Itália mesmo. Já tinham no Brasil. Já tinham carteira. E graças a Deus. O Brasil parece que não. Mas evoluiu muito. Em muitas coisas. O único problema que eu sempre falo no Brasil é a desigualdade social. E tudo isso devido aos preços. Eu não acredito. Eu não acho que o brasileiro ganhe mal. Tem profissões até que eu acho que o brasileiro ganhe até mais. Comparando com a Itália. Porém o problema são os altos custos de vida. Você vai no supermercado com R$100. Hoje compra pouquíssimo. Compra quase nada. Como vocês viram ali no vídeo. Eu falei que R$100 virou R$10. Viraram R$10 R$100. O que você comprava com R$10, R$20. Antes você compra com R$100. Então assim. Eu acho que o custo de vida no Brasil é muito alto. O salário é até bom. Mas o custo de vida é muito alto. Mas é. Junte o seu dinheirinho. Evite cartão de crédito. Cartão de crédito. Eu também quando morava no Brasil. Eu tinha muito essa coisa de cartão de crédito. Cartão de crédito acaba com a vida. Eu fiquei endividada. Confesso para vocês. Quando eu era jovem. Porque eu vi essa facilidade do cartão de crédito também. E depois os juros são absurdos. Quando você vai pagar. Você pega R$100. Paga R$1.000. Então evite cartão de crédito. Evite empréstimo. Faça só o que você pode fazer. E nada gente. Cheguei aqui na doutora da Sofia. Se você não pode comprar. Não compre. Junte. E compre só quando puder. Cheguei aqui. Vou levar ela. Aí depois eu tenho que esperar 45 minutos. Né? E venho buscar ela. Me acompanha aí. Já está atrasada. Já são 10 horas. E 10 horas é a hora que ela entra. Olha aqui filho o vídeo. Dá tchau para o povo filha. Fala tchau tchau. Tchau tchau. A gente já está atrasada. Era para a gente estar lá em cima. Mas consegui pelo menos chegar com poucos atrasos. Na correria ali. De ajeitar tudo em casa. Ela gosta. Ela gosta de vir. Se ela pudesse ela vinha todo dia. Mosquita? Sim. E aqui onde eu trouxe a Sofia. É tipo um postinho de saúde. Se chama Asla. E assim é. Tem vários especialistas. Incluindo a fono. Que eu levei para a Sofia. Aqui tem cardiologia. Tem ortopedia. Eu nem sabia inclusive que tinha cardiologia. Agora que eu estou vendo. Tem o torrino. Médico interno. Tem várias coisas aqui. Cada cidadezinha tem um. Igual no Brasil. Você tem a sua doutora aqui também. E aqui funciona assim. Você tem a sua doutora. Você tem a sua médica. Cada bairro tem uma médica. Você tem que escolher a médica do seu bairro. Tem que escolher uma médica do seu bairro. A minha é bem na rua da minha casa. Eu tive a sorte. Eu fui abençoada com isso. De ter a médica bem na rua da minha casa. E aí você vai na sua médica. E a sua médica te encaminha. Eu acho bem legal. Cada bairrozinho tem a sua doutora. Todos os bairros tem. E a Sofia também. E o Bruno tem o pediatra. Eles tem o pediatra deles. É no bairro aqui onde eu moro. Que também faz os encaminhamentos. Que aí pode levar você para o seu especialista. Que pode ser ou no seu bairro ou fora. Se não tiver data para aquele médico no seu bairro. Eles podem te mandar para Milão. Para outras cidades daqui da Itália. Agora eu deixei a Sofia. E eu poderia ficar aqui esperando. Que é o que eu faço geralmente. Para não ter que ficar para lá e para cá. Mas como eu tenho que fazer algumas coisas. Como por exemplo pegar água. E vou aproveitar para mostrar para vocês. Como que eu compro água aqui na Itália. Eu vou aproveitar para fazer isso. E já mostro para vocês. E eu vou dividir esse vídeo em dois ou três. Tipo manhã, tarde e noite. Rotina da manhã, rotina da tarde e rotina da noite. Para não ficar muito longo. Então vou lá pegar água. E mostrar para vocês. Como que eu faço. Para poder beber água aqui na Itália. Porque tem várias formas de você. Beber água aqui na Itália. Tem a opção. De você encher. Ser esperto. Encher sua garrafinha. Nessas torneirinhas de águas naturais. Que a própria cidade oferece. Ou seja. Você não precisar pagar. Inclusive eu tive uma boa ideia. Eu acho que vou fazer isso agora. Eu nunca fiz. Mas vamos ver o gosto. Porque geralmente essas águas mais baratas. E essas de graça. Elas não tem um gosto muito bom. No meu ponto de vista. Eu não gosto muito. Você pode comprar no supermercado. Você pode pegar da torneirinha. Que é o que eu vou fazer agora. E vou mostrar para vocês. Enfim. Eu vou mostrar para vocês tudo. Já volto aqui. Senão vocês não vão entender nada desse vídeo. Olha aí. Aqui é um parque público. De Bruguéria. E geralmente. Nesses parques abertos. Assim ao público. Eles têm essa torneirinha. Com água natural. Que as pessoas trazem suas garrafinhas. Para poder encher no dia a dia. Eu entro para levar para casa também. Porque é gratuita. E é natural. Mas dessa daqui. Eu confesso. Que eu não lembro o sabor dela. Não sei se é. Se é bom. Ou se é ruim. A outra. Que eu vou mostrar para vocês. A água é meio. Acho que saloba. Que fala. Que tem um gostinho. Que parece que está meio salgada. Eu não gosto muito não. Mas eu bebo mesmo assim. Porque o preço é bem econômico. Eu vou mostrar muito gente. Porque não tem como. Eu encher a garrafa. E mostrar para vocês. Eu pegando a água. Mas é isso aí. Gente não deu para mostrar muito. Porque não tem como eu pegar a água. E fazer o vídeo. Mas é só apertar aqui. Para a água sair. Gente enchi todas as minhas garrafinhas. Gratuitamente. Água natural. Oferecida pela cidade. Onde eu moro. A maioria das cidades aqui na Itália. Tem essas águas naturais. E não paga. É gratuita. Agora quando eu for buscar a Sofia. E levar ela para a escola. Eu vou te mostrar uma outra água também da cidade. Só que essa é paga. Mas o preço é muito menor. Do que a água que você compra no supermercado. E com tudo isso gente. Já são nove e vinte e cinco. Da manhã. A Sofia sai às nove e quarenta e cinco. Da Fono. Já são nove não. Dez. Desculpa. Já são dez e vinte e cinco. A Sofia sai às dez e quarenta e cinco. Ou seja. Só deu para eu vir aqui. Só fiz. Só rodei. Porque esse parque aqui. Se eu atravessar ele a pé. Vai chegar lá. É onde a Sofia está. Só que eu não quis. Fiquei aqui um pouco de vergonha. De atravessar o parque. Com as garrafas de água na mão. Então fiz a volta. Que aí já sai direto. Onde tem a torneirinha. Às vezes eu tenho essa besteira né. Mas também é o mínimo gente. Que tem gente que nem faz isso. Com vergonha. De pegar água. Ah tem vergonha. Eu não tenho vergonha de pegar não gente. Poucas pessoas fazem isso. Eu acho muito inteligente. A pessoa que faz isso. Porque a água de graça. Você vai estar economizando. É. Tendo acesso a uma água natural. Gratuita. Eu não sou burra. Eu sou inteligente. Então eu prefiro. Fazer dessa forma. Gente. Eu acabei decidindo. Vim logo pegar a água. E mostrar o outro sistema. Para vocês. Eu pensei assim. Ah. Não são nem nove e meia. Dez e meia ainda. Tô confusa no horário. Não são nem dez e meia ainda. E vai dar tempo. De eu pegar essa água. Mostrar para a galera. E depois ir buscar a Sofia. Porque aí. Depois eu busco a Sofia. E eu vou fazer outras coisas. Não preciso parar ali. Então eu vou aproveitar. Esse pouquinho de tempo que eu tenho. Vai ter que ser rapidinho. Pego a água. E volto para buscar a Sofia. E essa é a vida de dona de casa. Gente. Ser dona de casa. É muito cansativo. Você que está me assistindo aí. Que é dona de casa. Você sabe disso. E tudo isso. A gente não tem muito tempo. Para poder ficar cuidando da gente. Porque a gente cuida de todo mundo. Aí quando chega a vez de cuidar da gente. A gente acaba deixando para lá. Não é isso? A gente prefere cuidar dos outros. Do que cuidar da gente. Né? Mas é muito cansativo isso gente. E as pessoas que trabalham fora. Como eu. Fazia né. Faxina. E depois chegar em casa. E ter que cuidar de casa. Eu já mostrei isso para vocês aqui. Nos vídeos passados aí. Eu chegando acabada da faxina. E chegar em casa. Tem que ajeitar a casa. Tem que fazer comida. Tem que buscar criança. Realmente não é fácil. A vida de dona de casa. E a gente não é paga para isso. Né? Mas fazer o que? A gente não nasceu rica. Então a gente que corra né. Atrás da nossa felicidade. E da felicidade dos nossos. Estou chegando aqui já gente. Para poder pegar água. Gente. Está vendo aquela casinha ali? Então. Ali é fornecida a água também. Da cidade. Né? Muitas cidades na Itália tem isso. Essa água aqui. Ela é paga. Mas com preço muito bom. Olha. Você faz. Você vai na. Na prefeitura. Na sua cidade. Você pede esse cartãozinho. E você recarrega. Você coloca um valor mínimo. E eu aconselho você. Colocar um valor mínimo mesmo. Ah. Vou colocar logo 10 euros. Não. Coloque tipo. 5 euros. 4 euros. Porque você pode acabar esquecendo. Esse cartãozinho ali dentro. E como não tem seu nome. Não tem nenhum bloqueio. Você perde o dinheiro que está aqui dentro. Então. Se você tiver. Em uma cidade que tenha. Né? Essa casinha. Com água fornecida pela prefeitura. Nunca coloque um valor muito alto. Aí a garrafa. Você pode trazer a que você quiser. Está vendo? Quando você compra no supermercado. Ou você reutiliza. As garrafas plásticas. Você que sabe. Né? Aquelas garrafas que você compra. Você pode reutilizar também. Mas eu preferia de vidro. Né? Porque. Ela gela mais rápido. De acordo com o meu ponto de vista. E também. A de plástico. Ela fica amassando. Aí é assim. Olha. Você coloca seu cartãozinho aqui. E quando você coloca. Não vai dar para aparecer. Não sei se está quebrado aqui. Mas aparece geralmente. Quanto você tem no cartãozinho. E a água. Se eu não me engano. Custa acho que 5 centavos. Uma coisa assim. Aí essa daqui. Olha. Frisante. É água com gás. E você enche sua garrafinha. Por 5 centavos. Você compra uma água com gás. Super barata. E eu acredito que não está aparecendo o preço ali. Porque geralmente no verão. A prefeitura coloca essa água aqui também. Gratuita. O verão inteiro da Itália. Tem coisa melhor do que isso gente. Você acha que eu vou no supermercado. Ficar comprando água. Sim. Às vezes eu vou. Ou o Valério vai. Porque a gente fica com preguiça. De vir até aqui. Mas geralmente eu venho buscar. Aí gente. Eu já enchia as garrafinhas de água. Ainda bem que não tinham muitas pessoas. Quando eu cheguei. Não tinha ninguém na verdade. Porque agora chegaram umas senhoras. Eu vou tentar mostrar para vocês ali. E se eu fosse esperar. Eu ia chegar atrasada para buscar a Sofia. As italianas tudo pegam água naquilo ali. Tem pessoas que tem vergonha. Eu não tenho vergonha. A água é natural. Tem água com gás. Água sem gás. As italianas tudo vem buscar. Quem sou eu. Para poder. Na fila do pão. Para poder fazer pose. E viver de aparência. Gente. Se você mora na Europa. Não fica ligando para as pessoas que falam. Ai. Essa água assim. Eu prefiro aquela. Levíssima. Eu prefiro aquela de marca. Que é melhor. Gente. É água natural. Você não fica pensando nessas coisas. Vive a sua vida. Não olha a vida das pessoas. Olha para si mesmo. E viva o melhor que você pudesse. Se puder economizar. Economize. Agora elas estão brigando. Olha. Porque teve uma. Que furou a fila. É verdade. Ela furou. A gente teve uma briga ali. E eu defendi a moça. Por isso que eu desliguei o vídeo. Porque chegou uma ali furando fila. Tem confusões aqui também. Você está vendo? As italianas também gostam de uma briga. A italiana ali furou a fila na maior cara de pau. Gente. Aí a mulher falou assim. Aquela menina ali. Aquela senhora ali. É a única que pode dizer. Quem tem razão. Aí eu estava indo embora. Voltei. Falei. Não. Você tem razão. Eu estava na frente. E essa moça aí. Chegou depois. Está furando fila. Mas você acredita que ela não quis nem saber? Ela continuou furando fila. Aí aqui não é igual no Brasil não. Em alguns. Se fosse no Rio de Janeiro. Já tinham pego ela ali. Tirado ela na marra. Olha lá. Furando fila na maior cara de pau. Peraí que eu vou mostrar para vocês. A de bermuda ali ó. Furando fila na maior cara de pau. Ela não saiu não. Se fosse no Brasil. Aquela de vestido ali ó. Estava na frente dela. Ela se fosse no Brasil. Já tinha arrancado ela. Pelaqueles cabelos dela. E tirado ela na vida. Nós vamos no foco aqui do vídeo. Né gente. Eu estou fazendo o vídeo. Não tenho nada a ver com isso. Eu só voltei porque. Elas me colocaram no meio. E realmente eu estava ali. Eu era a única testemunha. Né. Não testemunhei falso. Eu era a única testemunha. Que podia dizer. Que ela estava com razão. Que ela tinha chegado primeiro. E aí como eu estava falando para vocês. Vocês não podem esquecer. Esse cartãozinho ali dentro. Porque se você esquecer já era. Você não vai voltar ali. Na Europa. As pessoas são honestas. Não sei o que. Esquece isso. Você vai voltar e não vai achar. Então quando você recarregar. Coloque sempre pouco dinheirinho. E evite esquecer. Agora eu estou indo buscar a Sofia. Já são 10h40. A Sofia sai 10h45. Ou seja. Correr de novo. Estou sempre na correria. Então vamos embora. Daqui a pouco eu volto aqui. Agora eu peguei a Sofia. Né Sofie? Foi na doutora. E agora a gente vai para a escola. Ela gosta de pegar florzinha. Olha. E me dá de presente. Jogou fora. Agora a gente chegou aqui na escolinha da Sofia. Olha. E ela vai para a escola. Né filha? Dá tchau para o povo. Tchau. Ela entra um pouquinho mais tarde. Quando ela faz a fona. Ela tem autorização para isso. Vai minha filhinha. Vai com as suas amigas. Tchau Sofie. Tchau. 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 Gente. Eu não estou lembrada onde eu coloquei meu óculos. E a gente ainda passa uns sustos. Eu tinha esquecido onde eu deixei esse óculos. Estava caído aqui. Nem é meu. É do Valério. Então aí o susto é maior ainda. Então nem terminei ainda a minha manhã. Deixei a casa daquele jeito. Já são exatamente quase 11 horas. Deixei a Sofia. Porque quando tem essas coisas assim de criança. Né? Levar filho no esporte. Levar filho na terapia. Levar filho no médico. Aí amanhã fica daquele jeito. Por isso que eu ajeitei. Naquela meia horinha ali ó. Antes de eu arrumar a Sofia. Eu dei aquela ajeitada. Por isso. Porque se eu não fizesse isso. Vocês imaginam eu chegar em casa agora. E ter que fazer tudo aquilo que eu fiz. Então assim. Eu preferi ir adiantando. Aí lá no Brasil. Minhas irmãs falaram. Ah é muito corrida a sua vida. Mas se você não fizer. Passa rápido. Vê? Já são 11 horas praticamente. Daqui a pouco é a hora do almoço. Aí depois do almoço. Passam algumas horinhas. Já tá na hora de buscar a Sofia de novo. Porque ela sai das 3 e meia da tarde. Até as 4. Então assim. Se eu não adiantar. A vida não anda. A vida não anda. E eu falo pra vocês assim. Que muitas das vezes eu deixei pra lá. Falava assim. Ah deixa sua casa pra lá. Aí quando você pega pra arrumar. Que você deixou pra lá. Tá pior ainda. Você viu. Em meia horinha eu dei uma arrumada. Agora imagina se eu deixo pra lá. Quando você vai arrumar. Você vai demorar mais de meia hora. Ou até mais de uma hora. Entendeu? Só pra arrumar. Então é muito bom assim. Eu acho bacana. Deixar arrumar. A senhora. A senhora. Eu posso ser longos. No meu canal. Então fiquem de olho aí no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.